Bom dia! Bom dia, gente! Como que vocês estão? Como está começando o dia de vocês aí? Porque agora já é quase meio dia e eu tô aqui me arrumando sempre atrasada, gente. Decidi mudar um pouquinho o meu visual hoje, gente. Tô com o cabelo aqui, ó, caixadinho, como vocês podem ver. Tá meio onduladinho. Só que hoje, bebês, eu decidi alisar. E eu quero saber se vocês vão gostar disso. Eu tava até passando já aqui, ó, desse lado. Já tá mais lisinho. Eu quero ver que tamanho que vai ficar o meu cabelo bem lisinho, gente. Só que eu tô com medo, porque o meu cabelo vai secar, vai ressecar, por eu estar passando a prancha no meu cabelo. Mas hoje eu decidi mudar. Quero mudar tudo esse cabelo aqui. Quero ficar o cabelo liso hoje. E bora lá, gente. Bora aos trabalhos. Já vai deixando o seu joinha. Se inscreve aqui no meu canal. Gente, meta 200 mil inscritos. Vamos lá. Vamos chegar a 200 mil nesse canal. Compartilhem muito esse canal aí, pra nós tá batendo a meta de 200k aqui, gente. Ó, pega o cabelinho dela. Eu não passei nada nele ainda, gente. Acordei, ele tá assim. E eu já comecei a aplicar aqui a prancha no cabelo, né? Ai, mas você vai... Não vai dividir o cabelo? Você vai estragar todo o seu cabelo se você não dividir? Eu sei, gente. Só que eu não tenho paciência. E eu não vou conseguir também, porque o meu cabelo tá bem comprido, fazer atrás. Então eu vou fazer meio por cima mesmo. Eu desinosei ele, ó. E vou ir passando. Porque se vocês pegarem mesmo o meu cabelo, se vocês pudessem estar pegando nele agora aqui, ó. Tipo assim. Vocês vão ver que eu tenho bem pouco cabelo, gente. No meu cabelo não tem volume nenhum, entendeu? Então, acho que não vai ter uma necessidade tão grande de dividir ele, ó. Deixa eu botar pra vocês, ó. Vou passar aqui. Passo devagarinho, né? O certo é da raiz, né, querida? Tu nem sabe fazer prancha. Vão comentar aí, que eu sei que vocês me julgam, né? Todo mundo fica comentando aí. Ó. Mas eu vou fazer assim primeiro, que é analisar as pontas dele. Aqui não tá puxando nenhum fio de cabelo, gente. Não tá quebrando um fiozinho de cabelo meu aqui, ó. Nem um. E olha só como já tá ficando lisérrimo. Socorro, Deus. Tô amando. Mas é só hoje, hein, gente, que eu vou fazer isso. Só hoje, hein, que eu quero mudar um pouco esse visual aqui. Depois eu vou pegando lá do começo da raiz, galera. O certo é pegar do começo da raiz, né? Dividir o cabelo. Gente, eu sei disso, tá? Eu sei muito bem disso. Mas eu vou fazer rapidinho aqui, só pra gente ver a diferença que vai ficar. E eu quero saber a opinião de vocês. Se vocês vão gostar. Eu com o cabelo liso ou cacheadinho, gente. Olha! Tô amando! Só que vocês viram que tá marcado aqui, né? Porque eu não peguei na raiz. Tô pegando de baixo, ó. Tô alisando embaixo primeiro, ó. Gente, tô chocada como essa prancha é boa. Ou é o meu cabelo que tá mais hidratado, que ficou lisinho assim, rápido demais. Porque o meu cabelo, eu vou falar pra vocês, pra deixar ele liso não é fácil. Porque dá, tipo, um tempinho e ele já caracola tudo de novo, gente. É uma coisa triste. Pra quem quer ficar com o cabelo liso, sabe? Eu vou fazer só desse lado, gente. Pra gente comparar um lado com o outro. E vamos para o look do dia. Já ia esquecendo de falar aqui pra vocês. E já tá dando pra ver uma mega diferença aqui nesse cabelo. Olha só isso aqui. Passada, bebês! E aí, já dá pra notar alguma coisa? Dá pra dizer qual é o lado que vocês preferem? Agora vocês conseguem ver a diferença do meu cabelo, né? Cacheadinho e liso. Olha isso, gente! É muita diferença! Tô chocada! Gente, não sei make na cara ainda, nem passei maquiagem. Mas vamos pro look do dia. Com o cabelo liso de um lado e cacheado do outro. Gente, o lookzinho do dia. Blusinha preta básica, tá? Basiquinha. E calça branca. Porque hoje eu tô assim. Hoje eu tô no preto e no branco, gente. Porque comigo é duas cores. Não é nada. Vamos lá. Gente, adorei o cabelo liso. Mas assim, ó. Eu sou muito fã do meu cacheadinho também. E agora... Vamos terminar aqui. E agora eu vou começar a pegar lá em cima na raiz e aqui embaixo, ó, gente. Sem arrebentar os fios do cabelo. Eu vou passar bem devagarinho, ó. Não tá dando... Sabe quando você passa e dá aquele barulho que começa a arrebentar os fios do teu cabelo? Não está acontecendo isso. Mesmo eu não dividindo ele, gente. Só que daí aqui em cima, ó. Eu vou dividir. Vou pegar só uma partezinha. Aqui, ó. Pega bem na raiz e vem descendo. Devagarinho, ó. Não pode passar a prancha no cabelo rápido, gente. Você não pode querer estar com pressa aí. Você vai quebrar todo o seu cabelo. Então tem que ter paciência. Uma coisa que eu ando não tendo muito, gente. Eu ando uma... Eu tô muito estressada ultimamente. Acreditem se vocês quiserem. Porque vocês sabem que eu, quando tô estressada, eu tô estressada aqui no YouTube e eu quando tô... E é assim, gente. É o dia que eu acordo. Se eu acordar de mau humor, eu vou acordar aqui com vocês de mau humor. Vocês entenderam? E vocês vão ter que me aguentar. Porque vocês me seguem. Porque vocês gostam de me ver. Então me aguentem. Me aguentem, bebês. Me aguentem. Porque hoje eu tô... Não, hoje eu tô bem querida até. Tô calminha hoje. Ai, gente. Que babado esse cabelo aqui, ó. Lisérrimo. Gente. Eu vou pegar mais aqui atrás agora. Aqui, ó. Dele. Ó, aqui já sumiu mais ainda o meu cabelo. Olha aqui, gente, ó. Quando é liso aí. Ui, agora eu senti arrebentando, ó. Tá vendo? Não dividi certo. Vou pegar aqui essa partezinha aqui de trás, ó, gente. Ó, e aí? Agora vamos fazer a comparação aqui desse cabelo. Two Natures, Two Peppers. Pega só. Liso. Cacheado. E agora eu quero que vocês vejam o comentário de vocês aí. Qual o lado que vocês preferem? O lado Manu lisa ou o lado Manu ondulada? Comenta aí pra mim, gente. Finalizei meu cabelo aqui. Ficou assim. Tô achando uma grande diferença pra quem tá acostumado a ver meus cachinhos todo dia aí. E eu sou apaixonada pelo meu cabelo cacheadinho. Não é bem cachado, gente. Mas assim, ó. Um cabelo cacheado, meu amor. É um cabelo bonito, desculpa falar. Mas é. Eu amo. Gente, eu vou ficando por aqui com vocês que eu tô atrasada. Tenho que almoçar ainda. Porque hoje eu não vou almoçar duas horas da tarde. Graças a Deus. Beijo, gente. Fui. Tchau. Tchau. Tchau, tchau.